Música Bem vindos a mais um vídeo do canal Supermemória e agora eu quero falar de uma coisa que surge na clínica para várias questões que são eventos sensibilizadores e eventos ativadores esses eventos sensibilizadores e ativadores eles na verdade na bibliografia de hipnose vão ser descritos por vários profissionais Charles Tavitz, Roy Hunter, próprio pessoal do Gerald Kahn, da OMI vão ter alguma variação dos nomes envolvendo isso o que seria esse evento ativador e evento sensibilizador? o sujeito às vezes hoje tem uma questão talvez uma fobia, talvez uma labirintite, talvez alguma outra questão que está incomodando e às vezes esse sujeito tem a impressão que aquilo surgiu de um evento quando ele tinha 11 anos de idade, 10 anos de idade e o problema é que às vezes faz uma regressão para esses 10 anos de idade e mesmo fazendo toda a ressignificação aquilo não é resolvido por que que não é resolvido? é porque na verdade esse evento dos 10, 11 anos de idade não foi o evento em que surgiu esse problema é o evento que a gente chama de evento ativador na verdade teve um evento bem anterior que sensibilizou o sujeito a essa condição é comum por exemplo sujeito às vezes é pequeno caiu do berço sei lá, com 5, 6 anos de idade e não tinha problema de altura não aí um dia aos 10 anos ele é assaltado numa ponte e ele vai achar que tem medo de altura por causa da ponte e mesmo que você faça toda a ressignificação usando qualquer ferramenta envolvendo esse evento da ponte a fobia continua porque na verdade não foi a partir dela que realmente surgiu o evento sensibilizador foi bem anterior geralmente terapias que vão lidar com eventos sensibilizador e eventos ativador são terapias de regressão geralmente regressão de idade de feita ou de vidas passadas agora o curioso é que uma vez ressignificado esse evento sensibilizador como se fosse uma fileira de dominós todos os eventos ativadores que surgiriam depois vão acabar sendo ressignificados também por isso que a regressão é uma ferramenta terapêutica muito poderosa algumas pessoas talvez estejam vendo esse vídeo até acham que hipnose e regressão são a mesma coisa por que? porque é mais fácil fazer a regressão usando hipnose mas eu não curto muito essa ideia de que regressão serve para tudo eu acho que cada pessoa, cada momento uma ferramenta diferente e a regressão é uma ferramenta que funciona muito bem para várias questões e outra coisa interessante é que eu não acho que a gente deva utilizar a regressão para questões que a gente consegue resolver apenas pensando no presente e no futuro às vezes você pensa no presente, pensa no futuro pensa, faz uma ponte ao futuro, faz alguma questão assim ou faz uma hiperminésia ou envolvendo eventos do passado ou faz realmente uma revivificação e o sujeito melhora eu não vejo essa necessidade de sempre cutucar o sujeito na ferida ah, mas temos que investigar, temos que descobrir porque quando a gente faz isso a gente está voltando para algo que vem da psicanálise que é do behaviorismo, que é pensar no sujeito como algo que no decorrer do processo se estragou, se machucou, se criou algum defeito algum problema que tem que ser sanado ou seja, ainda que essas perspectivas funcionem, funcionem muito bem a ferramenta de regressão funciona muito bem eu não curto essa ideia de que tudo resolve tudo com a mesma ferramenta porque pessoas são diferentes, precisam de métodos diferentes mas, quanto mais ferramentas você tiver, melhor vai ser o seu repertório gostou do vídeo? clique em gostei inscreva-se no canal compartilhe com seus amigos e até a próxima espero que tenham gostado desse vídeo quer aprender mais sobre hipnose? clique aqui inscreva-se no nosso canal ou então clique aqui e assista os nossos cursos completos do youtube até a próxima e aí e aí e aí